Adalto, você achou errado a comemoração da Marcia Fu? Disse Stertel. Não achei errado, gente. Era isso que ia acontecer. Eu já tinha falado antes que a Marcia Fu ia ficar amor felizona com a saída da Simeone, né? E assim, é de uma falsidade absurda, cara, a maneira como a Marcia Fu, a Simeone também, né? A gente falou muito sobre ela ontem aqui na cabine, né? Mas a Marcia Fu ali, a maneira, gente, como ela... É uma pessoa doida mesmo. Não é doida. Não é essa palavra doida, não. Eu não vou saber qual é a palavra. Mas é assim, sabe aquelas pessoas que elas mentem, elas são falsas, de uma maneira, assim, tão gritante, é tão nítido, que... Assim, eu não sei como a galera não enxerga aquilo mesmo, né? E deve ser horrível ter pessoas como a Marcia Fu na vida. A questão é que a Marcia é meio engraçada, né? Ela tem um jeitão meio engraçado, ela tem um carisma, Ela fala de uma maneira que a gente ri de vez em quando, né? Bipolar, Adalto, eu não sei nem se é bipolar. Eu não sei também se chega a ser bipolaridade. Porque a pessoa pode ser bipolar e ter as oscilações de humor dela, mas não ser uma pessoa falsa, né? Ela é dissimulada. Dissimulada já é... já faz mais sentido, Ivani do Amaral. E é desse jeito mesmo. Ela tá, assim, ela tá onde convém, mas de uma maneira muito... Ela vira a chave de uma maneira muito rápida. Ela acha que ninguém... acha, que ninguém percebe as coisas. Ontem, gente, ela que já esculhambou a Kali várias vezes, já falou tanto da Raquel também. Aí a Raquel voltou da roça, ela já estava preocupada com o pé da Raquel. Ela, gente, que falou absurdos de Raquel Xerazade. Ela falou coisas pesadíssimas, a Márcia Fu, enquanto a Raquel tava lá. Aí a Raquel volta da primeira roça, aí a Márcia fica toda preocupada com o pé dela, porque ela machucou o pé dançando na festa e tal. Que falsidade! Aí a Kali, que ela também já, né, despejou todo tipo de ódio pra cima da mulher. E tal, ontem a Kali chegou, aí ela chegou lá pra Kali depois chorando, pedindo desculpas. Falando, eu sabia. Eu sabia... Eu sabia que... Gente, era uma falsidade, não tinha uma lágrima. Fingia que tava chorando e tal. Só que assim, ela é engraçada. Igual ela ontem ficou a tarde toda falando mal da Simeone pro Radamés, pro Henrique, pro WL na piscina. O WL tava querendo nadar. E aí ela chegou pro WL pra ficar falando lá, né, falando mal da Simeone, aquela coisa toda. Então ela tem esse jeito tão engraçado que meio que a gente assiste no reality, né, era aquela coisa meio... Não é nem só fofoqueira, tem muita falsidade também na Márcia Fu. E do jeito que... Já que ela é engraçada, meio que a gente não percebe às vezes, ou demora pra perceber, o nível de toxicidade mesmo que tem naquela pessoa, né. Só que agora eles estão percebendo isso lá dentro. Finalmente, né, eles estão percebendo isso lá dentro, tá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês essa matéria aqui, ó. Acabou a aliança. Eles agora estão finalmente percebendo quem é a Márcia Fu, né. Henrique e Radamés confessam incômodo com Márcia Fu. Né, ontem passou o Radamés falando, né, sobre a fofoca toda que ela faz, né. Como que o Lucas sabia disso se eu só tinha falado isso pra Márcia Fu? Então eles, né, já estão entendendo ali quem é a Márcia Fu. E estão demorando, né, gente. Pelo amor de Deus, né. Ó, na madrugada dessa sexta-feira, Henrique e Radamés conversaram sobre a aliança que tem com a Márcia Fu em a fazenda. Os peões se irritaram com as atitudes da ex-atleta após a eliminação de Simeone. Márcia foi uma das responsáveis por colocar Simeone na roça, né, quando, por conta do Resta 1, né. Inclusive ontem a Simeone falou na cabine, falou ali no programa ao vivo, né, falou várias vezes ali, né, da traição, né, que tava tudo certo, que a Márcia Fu salvaria ela no Resta 1 e acabou não salvando, né. Ó, quando o Cali voltou para a sede após a Berlinda, a ex-atleta comemorou bastante e afirmou que a empresária deixou o jogo por sua causa. Olha isso. Henrique falou o seguinte, ó, estou ficando irritado com essas frases. Aí o Radamés bateu com o que a gente estava pensando, né. Aí o Henrique, que bom que não estamos perdidos na nossa visão. Ela, Simeone, saiu não por conta de ontem e hoje, né, as discussões com a Márcia, mas sim por outras questões. Aí agora a Márcia chega gritando, acabando com o momento da Kali. É, porque ela comemorou muito a Márcia, né. Na hora que a Kali voltou, a Márcia ficou louca lá, né, ficou felizona, né. E tal. Aí o Radamés não precisava disso. Comemorou com a Kali, sendo que se pegaram lá embaixo na última dinâmica. Exatamente, né, que a Kali tava bêbada, né. Aí a Márcia, né, você é uma bêbada, você é uma bêbada, para de falar as coisas, eu sou a bêbada, né, falando a Márcia Fu. Ó, mais tarde, os dois voltaram a conversar com a Pioa e repensaram a aliança com a ex-atleta. Estão repensandinho, hein. Se a gente está salvando ela e faz um jogo que a gente não concorda, parece que estamos sendo coniventes e isso é pior, disse o Henrique. Então, será que Henrique e Radamés vão, de alguma forma, se afastar de Márcia Fu? o Henrique e Radamés